Salve, salve, molequeira, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Master League, o segundo episódio aqui no canal. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor. Já deixa aquele like, fortalece bastante se inscrevendo e deixando aquele like, beleza? E comenta aí embaixo o que vocês estão achando, o que vocês querem na Master League aqui, as dicas de jogadores. Eu já tenho uma listinha de jogadores aqui, galera, pediu pra mim. Deixa adicionado em favoritos. Quer ver aqui, ó. Esses são os jogadores que eu tenho aqui, a minha lista de jogadores favoritos. Tô só esperando entrar uma graninha pra ver que eu vou conseguir encontrar alguns desses jogadores, beleza? Então, galera, bora pro jogo aqui. Agora vamos aqui avançar. Vocês vão ver uma coisinha aqui que tem interessante, que eu tinha comentado pra galera na live, que ia acontecer na Master League. Uma novidade tem Master League. Vamos avançar. Antes de começar a partida do Vitória, vai ter um esquema aqui legal. Essa animação aqui, galera. Eu escolhi o Guerreiro como meu jogador favorito. Aí vem essa animaçãozinha. Tá a camisa 12, né? Deixa ele com a 12 mesmo, tá top. Tá aí, Paulo Guerreiro. O meu jogador favorito aqui. Tá aqui, ó. Carreira do técnico. Meu jogador favorito, Guerreiro. Beleza. Agora vamos pra próxima partida contra o Vitória da Bahia. Vamos ver que essa tática com três zagueiros, como o time vai reagir dentro de campo, né, molecada? Se inscreva no canal aí, galera. Também, tô pedindo pra vocês se inscreverem, por quê? Eu trago várias vezes na semana live, mano. Live também, galera. Pute bastante. De Master Liga, My Club, Rumo Estelato, Divisões Online, como que é também, é, FIFA. Tá valendo. Vamos ver que o time se comporta jogando com três zagueiros. Eu tenho certeza que você também está pra mais um jogaço de futebol. Já ia perguntar uma engatilha pra chutar. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Olha só que bola. Tira. Goleirão, Paulo Vitor. Esse era aquele gol. Vamos colocar no Mural, que não vai ter um overall baixo desse aqui. A linha de quatro. Cinco caras aqui, mano. Matação individual. Goleiro, boa. Bora pra frente, goleiro. Vamos pegar eles em contra-ataque. Espora. Espora. Espora, guerreiro. Na escola. Espora. Bateu pra frente. Maraca. Bateu pra frente. Nossa, que gol é esse? Mas é o Leandro Domingues. O Leandro Domingues está aparecido pra caramba, mano. O primeiro zagueiro recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aqueceu a garganta. Olha lá, ele está indo pro meio da área. Ah, golaço! Que golaço! De bicicleta! Um gol que vale o ingresso! Uma finalização espetacular! Tá, tá, tá! Toma! Que golaço! Não é à toa que escolhi como o jogador favorito. Paolo Guerreiro. Graças a todas jogadas... Oh! De bicicleta! Belo gol! De outro ângulo. Chupa, goleiro! Gobearam, né? Davam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Que belo gol do Paolo Guerreiro. Tá com moral, tá com moral. Caraca! Uma grande vitória! Tira a zaga! Meu Deus do céu! Que jogão, hein? Essa série promete... Vai passar de mais 100 episódios aqui no canal, galera. Vamos marcar aqui pro zona. Goleiro! Olha o Paolo Guerreiro lá na frente. Escola de novo. Ah, bolão, bolão, bolão. Contra o ataque. Ele pegou. Ele pegou. Bateu! Bateu! Quase gol! Bela jogada do Eduardo. E esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Fiquei na área. Jogadinha! Ufa! Que bola! Tô chegando, hein? Vamos ver essa partida. Vamos virar. Ah, me deu. Samuel por ali. Samuel foi um inscrito de Portugal que me indicou, hein, galera? Quando foi... Ah, foi o Galo. Galo? O que foi? Não foi o Gonzalo. O Gonzalo Gamer que me indicou. Porque é do Benfica. O jogador do Benfica é muito bom. Jogou a promessa aí. 22 anos. Raca, galera. Pressão total ali. Que lindo gol, mano. Nossa, foi top. Ativei aqui os esquemas. É, ele não caiu no drible, não. Bolão. Bolão. Nossa, Guerreiro. Que chapeleto linda. Está jogando muita bola. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Mas nem ele. Só sei que deu tudo errado. Grande partida do Guerreiro hoje, hein? Escola. Eu dou a fazer uma jogadinha aqui. Chegar tipo escorando, mano. Falta. Ele montou um baita do time, galera. Ele montou um time bom. Primeiro tempo já foi. 1x1, né? Um belo gol do Guerreiro. Top. Mais um para o currículo do Guerreiro, né? 1x1 é o trocar do primeiro tempo. Teremos a demenso lateral. William Arão. 1 tocando bola. Alan Patrick. Boa, Alan Patrick. 1x1 é o trocar do primeiro tempo. Agora. Ah, na mão do goleiro, mano. Essas bolas não podem ser muito fechadas. O goleiro pega, mano. O goleiro está ligeiro aqui. O goleiro está um top no pés. Boa. Chocou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. O goleiro está corrido. Alan Patrick. Chugado o Chacha. Joga muito esse jogador, hein? Bela ataque que eu tenho, mano. Guerreiro. Pedeu uma linda bola. Pressão minha aqui, hein, galera. O cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Farias fez o lançamento para frente. Caraca. Bola para dentro da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Meu Deus. Tira daí, tira daí. Ah, que bolão. Acompanha, Guerreiro. Acompanha, Guerreiro. O Guerreiro agora para fazer. Gol contra. É, 2x1. Ah, vitória. Que contra-ataque foi esse, hein? Se ele não tira, o Guerreiro não faz. 2x1 de virada é mais gostoso. Que hoje. Não acabou, não. Ah, suave. Suavidade na área. O time vai colocar um novo jogador em campo. Da Goberto. Em São Paulo. Que bolão. Pressiona. Material pressiona um pouquinho e já entrega para a Soquita. Segundo goleiro, Guerreiro. Segundo goleiro aqui. Vai. Para fazer. Tem um dia que eu fiz assim, mano. Deu a cabeçada. Deu a cabeçada. Deu a cabeçada. Não. Cheio, fraco. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Boa. Guerreiro. Que toque do Guerreiro. Agora. Ah, mano. O Guerreiro. Para fazer. Quase, quase, quase. Grande jogo, hein? A tosera que está no Guerreiro. Mas parece que nós vamos ter alguma substituição. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É, quando o gás acaba, não tem jeito. Fraco, fraco. O cara precisava sair. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando algo. Era feio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. Dessa vez não foi. Mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Ufa! Que bola. Que ataque é esse, mano? Pô, eu mudei a tática. Ficou bem pra caramba do time, hein, galera? Mas aí perdeu a chance. Jogando com três zagueiros aí. O time bem fechadinho mesmo. Acabou! Acabou, molecada! 2x1 com gol de bicicleta do Guerreiro. E um gol contra. Começar a campanha com vitória sempre dá moral pro elenco, pra torcida, pra todo mundo. Vamos lá pro próximo jogo, né? Três pontos importantíssimos aí. Tem que começar já pontuando logo de cara, galera. Pra não ficar tão distante. Um clássico agora contra o São Paulo. São Paulo todo estranho o time, né? Galera, tô sentindo falta de atilharia aqui, ó. Não tem mais. Sumiu, mano. Ah! Aí é chato, pô. Cala top, capa, ensinando aqui os jogadores que é atilheiro, mano. Gosta de ir lá, procurar. Tá aí o time do São Paulo, né? E eu acho que eu vou ganhar de 1x0. Corrar dois jogos em casa é suave, mano. Tem que fazer seis pontos, mano. O time unido. O que que é isso? Que toque de menino foi esse? Tá com fome, filho? Agora. Vem, vem essa bola aí. Renan no gol, não é o Denis não? Cadê o Denis? Olha o Guerreiro. Que passe pro Guerreiro, mas o Guerreiro já zilou. Boa! Tô chegando no gol. O importante é chegar. Não pode ficar vacilando, não. Ficar toquinho de lado. Tem que chutar pro gol. Uma hora ela entra. Ah, não diga do gol pra vocês. Não é ficar alisando a bola toda hora, não. Fazer dribs na hora certa. Fazer jogadas objetivas. Aí, ó. A marcação tá... Tô marcando muito. Olha o Chacha. Uh, um rasteirinho ali. Bom ataque. Um passe rasteirinho. Beleza. Bolão. Que beleza. Que jogada mal feita. Que doideira. Nossa senhora. Que saída de bola, hein? Que jogada na esquerda. Ah, Alan Patrick. Alan Patrick ali. Nem sei o que foi que bateu na cabeça. Tô atrapalhado, mano. Zé, Zé. Tá tranquilo. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Valeu. Guerreiro. Opa. Pegar o Guerreiro ali. Foi falta. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Colocou a bola na frente. Pega, pega. Lançamento. Escola. 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 Aí. O Chalcio pode jogar. Caraca. Então tá difícil. Ah, ganhei. Ó, Guerreiro. É, 0x0. Terminada a primeira etapa. Um jogo, não clássico, né? Clássico é clássico. Vocês estão ligados. Nossa, que passo é esse? Guerreiro. Que golaço. E agora, grande chance. Que golaço. Mais um golaço, Alan Patrick. Um passe. Aí sim, hein? Belo gol. Que golaço mesmo. Top, hein? Segundo gol do vídeo já. Segundo gol do vídeo já. Colasso, hein? Nossa. Nossa. Pô, esse tal de... Meira, né? Que é, né? É o... É o Ganso ali, né? Ah, zoado, hein? Pelas pontas, parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, Milton, não é tão congestionado. Tanto trânsito. A saída ou atalha mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Melhor promessa aí. Que categoria no passe. Bom, não saiu não, filho. Levanta. Thiago Mendes entra ali. Rave, subiu muito. Boa. Agora. Nossa, que meu chapelito. Marcação à distância dos adversários. Dá pra discutir. Não é você. Sai. Você não pode dar espaço pro cara pensar, nem pensar em respirar. Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode tirar alguma coisa. O guerreiro. Você não pode deixar a falta do guerreiro. Muita raça ali na hora. Cartão amarelo. Ah. Faz parte. São Paulo, Juca, tentando fazer o gol. Nossa senhora. Basta a defesa. O goleiro tá garantindo o bicho da vitória por enquanto. Tira o goleiro. Tira o goleiro. Bola pro guerreiro. Bola longe pra área. Sozinho. Tem que resolver a parada. Que bolão. Pro Samuel. Samuel. Pega a bola, Samuel. Falta. Faltando o Hudson. É, mano. Pegaram o Hudson duas vezes ali. O português. O português. O português. Foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Boa. O goleiro. Agora pra fazer. O bolão. Bateu. Goleirão. O time tá jogando muito bem. Jogou na área. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Não acabou ainda, hein, galera. O juiz quer ir embora. Quer jogo. Agora, agora. Pra fazer. O juiz quer jogo, mano. O juiz quer que o São Paulo empata. Fim de partida. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo, beleza? Se inscreva no canal. Deixe seu gostei aí, mano. Comente aí o que você está achando da série. Muito obrigado até agora. Quem assistiu até o final. Valeu. Falou. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Vamos lá.